Olá, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir, o vídeo já vai começar, antes vou me apresentar, sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna, estou presente na internet, nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras, nestes canais eu trago para você mensagens religiosas, mensagens sobre Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos, eu Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros, meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, é um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição, este livro na sua última edição foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que na última sugestão eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato brochura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada. Este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 1 de fevereiro de 2017 e vamos fazer hoje aqui uma reflexão sobre o tema A primeira coisa que eu te digo é que se alguma coisa que você ouvir nesta palestra, que eu estiver te dizendo, estiver em desencontro ou em desacordo com aquilo que o próprio Jesus ensina, considere errado o que eu te disser, tá certo? Eu também estou sujeito ao erro, ao engano. Se alguma coisa que eu te disser estiver em desacordo, em desencontro ao que o próprio Senhor Jesus ensina, considere errado o que eu te disser, tá certo? E a segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não é para que se pense que é para outra pessoa, é para julgar outra pessoa, nada disso. Tudo o que eu digo aqui é para você fazer uma reflexão para com você mesmo, tá certo? Nunca devemos julgar o próximo, nunca devemos fazer um mau pensamento do próximo. Se o próximo faz alguma coisa que nós não consideramos correta, cabe a nós perdoarmos ao próximo, tá certo? Não julgá-lo e orar a Deus por ele. Esta palestra, portanto, se destina a você mesmo, tá certo? Se você acredita que o que eu te disser aqui, o que você vai ouvir aqui hoje está correto e você já vem praticando, beleza, continue assim, continue praticando para que possamos sempre estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Mas, se por acaso, alguma coisa você ainda não está praticando, não está fazendo o que você ouvir nesta palestra e você acreditar que é correto o que eu estiver te dizendo, então, cabe a você se corrigir, a você fazer o correto, aquilo que Jesus ensina, tá certo? Para que possamos estar diante de Jesus e diante de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus e de Deus, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não se destina para os outros. Esta palestra é uma palestra para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. Esta palestra é, portanto, para você. E a nossa reflexão de hoje vai se basear no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, aquilo que encontramos no capítulo 5, dos versículos 21 a 24. Repetindo, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 24. Vamos ver, então, o que Jesus nos diz aqui em Mateus 5, 21 a 22. É Jesus dizendo, tá certo? Jesus diz assim, Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas, qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que, qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. Vamos começar a nossa reflexão, então. Olha só como que Jesus começa dizendo, aqui em Mateus 5, versículos 21 a 22. Então, veja só o que Jesus está dizendo, ele está se reportando a um dos mandamentos, dos dez mandamentos, que é não matar. Então, Jesus está dizendo que, aquele que matar, será réu de juízo. Tá certo? Na sequência diz, Eu, porém, vos digo que, qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, ele está acrescentando uma coisa a mais. Ele está dizendo que, qualquer pessoa, que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, seria uma coisa semelhante aos dez mandamentos, seria você se encolherizar contra o seu irmão. E, na sequência, e qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do Sinédrio. Veja bem, Sinédrio era um colegiado local que existia ali na comunidade. Raca era um comportamento muito horrível, muito feio, muito desdenhoso, Que a pessoa pronunciava a palavra Raca, e cuspia, e virava a cabeça para o lado, contra um próximo, tá certo? Então, era um comportamento muito desdenhoso, muito horrível. E, está dizendo aqui, então, E, qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do Sinédrio. E, na sequência, vem, E, qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, veja só, esta última afirmação de Jesus, Olha só, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno, É uma afirmação que, eu acho que, para muita gente, vai ser uma surpresa que isso esteja no Evangelho, Mas, está aqui, no Novo Testamento, tá certo? Em Mateus, tá certo? Encontramos todo esse trecho aqui, em Mateus 5, versículos 21 a 22, né? Jesus, dizendo isso, olha só o que Jesus diz, Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, veja só, Primeiro lugar, vamos esclarecer quem seja nosso irmão. Obviamente, Jesus não está, em tudo isso que está dizendo aqui, como irmão, Apenas quem seja nosso irmão, ou irmão de sangue, né? Ou que esteja nosso irmão adotado, ou de sangue, não é apenas isso, obviamente. Quando Jesus diz, o nosso irmão, que nós devemos estar em paz com o nosso irmão, Esse irmão se refere a qualquer um, a irmã, a pai, a mãe, a filho, a filha, A avó, avô, bisavó, bisavô, neto, neta, bisneto, bisneta, Chefe, chefa, empregado, empregada, qualquer um é nosso irmão. O nosso próximo é nosso irmão. Então, veja só que Jesus está dizendo, em todo este trecho aqui, Como que num crescente, né? Explicando de maneira muito clara, Que, no fim das contas, Quando alguém, sem motivo, se encoleriza contra o seu irmão, E chega a ofendê-lo, por exemplo, por exemplo, dizendo louco, Ou outras barbaridades que a gente possa, a gente ouve tanto no nosso dia a dia, né? Jesus está dizendo que tudo isso tem uma penalidade. E que essa penalidade é semelhante ao, até mesmo ao matar, Que é um dos mandamentos, é não matar, tá certo? Então, Jesus coloca o fato de se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, O xingando de louco, por exemplo, com a condenação do fogo do inferno. Esta menção que Jesus faz, aqui, neste versículo que nós encontramos, Esta menção de Jesus ao inferno, é da máxima importância. Porque Jesus, nós temos que ver que ele é um ser, Que é filho de Deus, tá certo? E que, em hipótese alguma, nos diria uma mentira. Nós não podemos esperar de Jesus, de forma alguma, um comportamento semelhante ao do homem pecador, Que mente, que engana. Quando Jesus menciona, aqui, a existência do inferno, Ele está falando de uma coisa real. É uma coisa para nós abrirmos os nossos ouvidos, Para nós escutarmos, para nós aprendermos e entendermos o alerta que Jesus está nos dando, Sobre a existência do inferno. Então, o que temos de fazer para estarmos diante de Deus, tá certo? Sem a possibilidade do inferno. Em primeiro lugar, seguir os dez mandamentos, tá certo? Nós temos os dez mandamentos na Bíblia, a serem seguidos, tá certo? Vou citar aqui alguns apenas, por exemplo, o primeiro, mais importante, Amar a Deus sobre todas as coisas. Outros, como não roubar, não matar, Não levantar falso testemunho contra o próximo, Não desejar nada que o outro tenha, tá certo? Eu tenho uma palestra aqui, sobre os dez mandamentos, E é muito importante que você se intere de quais são esses dez mandamentos, tá certo? E também, os dois mandamentos maiores que Jesus diz, Que, na verdade, poderíamos dizer que é até mesmo um resumo dos dez mandamentos. Quais são os dois mandamentos, que maiores mandamentos que Jesus nos deu? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos, tá certo? Tudo isso para que não sejamos réus do fogo do inferno, Como está dizendo aqui neste versículo, tá certo? Veja só que a importância que nós encontramos aqui, em Mateus 5, versículos 21 a 22, Como eu estava dizendo, esse crescente de explicação que Jesus está dando sobre o fato De nos encolherizarmos contra o nosso próximo, tá certo? Até o ponto de se chegar a dizer, por exemplo, louco, na verdade, Onde, quem diz uma coisa dessa para o próximo, está, na verdade, Humilhando, está fazendo um desdém do próximo, Está considerando que somente o seu ponto de vista está correto, Está diminuindo o próximo, tá certo? Então, veja só que Jesus não quer, podemos dizer, Que nós não tenhamos amizade com o nosso próximo, Jesus não quer que nós tenhamos cólera contra o nosso próximo, Jesus não quer que nós vivamos em briga com o nosso próximo, Jesus não quer que nós ofendamos ao nosso próximo, Jesus quer que nós vivamos de maneira civilizada, tá certo? Para que nós sejamos amigos do nosso próximo, tá certo? Jesus quer que nós vivamos em paz, Como acreditamos que seja o céu? No céu não há paz? No céu as pessoas entram em cólera umas contra as outras? No céu as pessoas se ofenderiam umas às outras? Não! No céu as pessoas se respeitam umas às outras, Ninguém se encolheriza contra o próximo, Todos, inclusive, se amam, É o que nós raciocinamos do que seja o céu, Do que nós deduzimos do que seja o céu, não é verdade? Então, nós temos que fazer este céu no nosso dia a dia, Aqui na terra em que nós vivemos, Em que nós estamos com o pé do chão, Nós temos que fazer da terra o nosso céu, Nos comportarmos como nos comportaríamos se estivéssemos no céu. Veja só, Se alguém chega ao ponto de dizer para o outro louco, Ou qualquer outro tipo de ofensa, tá certo? Isso significa claramente que, Se está considerando que o outro está completamente errado, Veja só, Nós temos que, Eu acredito nisso que eu vou te dizer, tá certo? Nós temos o nosso ponto de vista, Sobre um assunto, Sobre alguma coisa, Que nós chegamos a uma conclusão, De acordo com as experiências que nós já vivemos, Com o que nós já aprendemos, tá certo? O outro tem a compreensão sobre aquele mesmo assunto, De acordo com as coisas que ele já viveu, Com as coisas que ele já passou, Nós não sabemos as dificuldades que o outro já teve na vida, Não sabemos quais os problemas pelos quais ele já passou, Não sabemos a instrução que ele teve ou não teve, Eu não estou me referindo aqui apenas a instrução, De uma escola, de um colégio, Não estou me referindo a isso apenas, Estou me referindo a uma instrução que ele, Que a pessoa possa ou não ter recebido, Das pessoas que conviveram com ele, Desde que ele veio ao mundo até agora, tá certo? Então, é natural, Que de acordo com os ensinamentos que cada um teve, Tenha uma compreensão menor ou maior, Sobre o mesmo assunto, tá certo? Então, veja só que essa ofensa, Se alguém diz para o outro louco, É uma ofensa totalmente descabida, Ou seja, Devemos ter respeito pelo próximo, Devemos ter amor pelo próximo, tá certo? Ainda que o outro estivesse realmente errado, Naquilo que ele está dizendo, Como eu disse, Não sabemos as coisas que ele já vivenciou, E o que ele aprendeu, Ou o que ele não aprendeu, O que lhe faltou na vida, Para que ele chegasse a uma conclusão correta, Para que ele adotasse condutas corretas, tá certo? Então, nós temos que ter respeito para com o nosso próximo, Amor para com o nosso próximo, E sob nenhuma hipótese, Chegarmos a nos encolherizar, E dizer para alguém, Algo como do tipo louco, tá certo? Não devemos de forma alguma, Agir assim, Jesus espera, Que nós tenhamos amizade, Amizade com todos que estão à nossa volta, Nós temos que ter bom senso, Escutar o que estamos, O que estão nos falando, tá certo? Procurar compreender o ponto de vista do próximo, tá certo? Buscar a melhor maneira de resolver alguma questão, Que porventura tenha surgido entre nós e o nosso próximo, Não devemos manter nenhum tipo de inimizade com o nosso próximo, tá certo? Devemos também respeitar o ponto de vista do nosso próximo, Porque também é possível que nós mesmos estejamos errados, É possível que o outro tenha razão, E você ainda também não está compreendendo o ponto de vista dele, tá certo? Mas, independentemente de quem tem razão, É uma atitude muito nobre, muito digna, muito de bom senso, Muito perfeita, uma atitude que Deus espera de nós, É que nós respeitemos o ponto de vista do outro, tá certo? Isso é muito importante, Não há motivos, de forma alguma, para nós, Ofendermos ao próximo, Pelo ponto de vista que ele tenha diferente do nosso, tá certo? Veja o que está escrito aqui, Jesus está colocando o fato de se ofender ao próximo, Por exemplo, dizendo louco, Ou qualquer outra coisa, na verdade, Com uma condenação semelhante ao do homicídio, Que é um mandamento que ninguém deve descumprir, tá certo? Então, veja que Jesus põe essa questão, Este fato de se encolherizar ofendendo ao próximo, Com uma penalidade semelhante ao do homicídio, Ou qualquer outro dos dez mandamentos, tá certo? Com a condenação do fogo do inferno, Então, nós temos que buscar compreender isto que Jesus está dizendo aqui, Buscar entender esta colocação de Jesus, Que eu acredito que Jesus está nos dizendo, Para termos respeito pelo próximo, Para termos amor ao próximo, Para usarmos de bom senso, tá certo? Jesus espera, na verdade, Como ele já mesmo disse, Que nós nos amemos, Que nós amemos ao próximo, Como a nós mesmos, tá certo? Esta é a solução, E veja agora, A solução que vem na sequência dos versículos, Nós lemos Mateus capítulo 5, Versículos 21 e 22, E Jesus, Já diz aqui na sequência, Qual que é a solução para isso, Nos versículos 23 e 24, Eu vou ler para você, Diz assim, Jesus dizendo, Portanto, Se trouxeres a tua oferta ao altar, E aí te lembrares, De que teu irmão, Tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar, A tua oferta, E vai reconciliar-te, Primeiro com teu irmão, E depois, Vem e apresenta a tua oferta, Mateus capítulo 5, Versículos 23 a 24, Vou ler para você novamente, Qual que é a solução, Que Jesus está, Aqui, Nos propondo, Então, Jesus diz assim, Portanto, Se trouxeres a tua oferta ao altar, E aí te lembrares, De que teu irmão, Tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar, A tua oferta, E vai reconciliar-te, Primeiro com teu irmão, E depois, Vem e apresenta a tua oferta, Mateus capítulo 5, Versículos 23 a 24, Vejamos aqui, Então, Vamos analisar, Para compreender, Qual é a solução, Que Jesus nos propõe, Para resolvermos, Alguma pendência, Algum atrito, Alguma coisa, Algum problema, Que nós tenhamos, Com o nosso próximo, Olha só, O que Jesus está te dizendo, Portanto, Se trouxeres, A tua oferta, Ao altar, Ou seja, Se você está, Se colocando, Diante de Deus, Não é verdade? Por exemplo, Na sua igreja, E aí, Te lembrares, De que teu irmão, Tem alguma coisa, Contra ti, Ou seja, Você, Naquele momento, Se lembrou, Que tem uma pendência, Entre seu próximo, E você, Olha o que diz Jesus, Deixa, Ali, Diante do altar, A tua oferta, E vai reconciliar-te, Primeiro, Com teu irmão, Ou seja, Vai fazer, As pazes, Com teu irmão, E depois, Vem e apresenta, A tua oferta, Ou seja, Jesus, Está colocando aqui, Que é mais importante, Para ele, Que você, Esteja em paz, Com o seu semelhante, Que você, Esteja, É, É, Com amor, Para o com o seu semelhante, Tá certo? Então, É muito importante, Que você, Vá, Se reconciliar, Com o teu irmão, Isso, Para Jesus, Ele está dizendo, Que é, Que é, É, Anterior, Ao fato, De você, É, Fazer a tua oferta, No altar da igreja, Olha só que coisa, Então, Jesus, Coloca aqui, O nosso amor, Ao próximo, É o mais importante, Para Deus, Você percebe? Antes de você, Se apresentar, Né, Jesus está dizendo, Primeiro, Vai, E reconcilia-te com teu irmão, Então, Para Jesus, E para Deus, É muito importante, Que você, Esteja em paz, Com teu próximo, Que você, Ame o seu próximo, Que você possa, Estar reconciliado, Com, 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 Qualquer um, Que esteja, Com problema com você, Tá certo? Eu gostaria, De acrescentar, A tudo, Que já foi dito, Aqui hoje, É, Apenas que, Como, É, Foi explicado, Aqui, Sobre, A existência do inferno, Na verdade, E, É, 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 Há a possibilidade, De não, É, Termos cumprido, Algum dos, Dez mandamentos, Ou, É, Os próprios, Dois mandamentos maiores, Que Jesus disse, Como amar ao próximo, Amar a Deus, Sobre todas as coisas, E ao próximo, Como a nós mesmos, Não é verdade? É, Eu gostaria de te dizer, Que, É muito importante, Que você, É, Sempre se lembre, Do seguinte, Que, É, Caso algum mandamento, Tenha sido, É, Transgredido, Que Deus, E Jesus, Estão sempre prontos, A nos perdoar, Caso nós, Nos arrependamos, De verdade, No nosso coração, Tá certo? Jesus, Não quer, Jesus e Deus, Não querem que nenhum de nós, É, É, Sejam condenados, Sejamos condenados ao inferno, Tá certo? Para isto, Basta apenas, Uma coisa muito simples, Nos arrependermos, Tá certo? De coração, Tomando consciência, Do erro que, Tenhamos feito, Tá certo? Então, É, Te digo o seguinte, Lembre-se sempre, De, Estudar os dez mandamentos, Tá certo? É, E também, Os dois maiores mandamentos, Que Jesus disse, É, Eu tenho palestras, Tanto sobre os dez mandamentos, Como os dois maiores mandamentos de Jesus, Tenho as duas palestras, Sobre esse tema, Tá certo? E, Para nós, Que nós sejamos perdoados, Basta, Que nós, Nos arrependamos, De coração, Tá certo? Do mal que tenhamos cometido, Do erro que nós tenhamos feito, É, Do, 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 Do mandamento que nós tenhamos transgredido, E, E, Assim, Nos arrependendo, Em primeiro lugar, Pedindo perdão a Deus, Devemos também, É, Pedir perdão, A quem tenhamos prejudicado, Se for possível, Tá certo? E, Também, Se for possível, Devemos, É, 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 Buscar, É, Vamos dizer assim, Recompensar, Ou, É, Buscar desfazer o mal, Que porventura tenhamos cometido, A alguém, Tá certo? Tudo isso para que possamos, Estar, É, Diante da presença de Deus, E de Jesus, Tá certo? Então, Lembrar-se sempre, De, É, É, Havendo feito, Alguma transgressão, É, 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 Pedir o perdão a Deus, De coração, Deus está sempre pronto, A nos perdoar, E assim, Nos salvar, Tá certo? Jesus está, Veio ao mundo, Fez o seu sacrifício, Na cruz, Tá certo? Buscando, É, Buscando não, É, Cumprindo, É, 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 O, O nosso perdão, Tá certo? Jesus, Com a sua crucificação, Levou consigo, Os nossos pecados, Tá certo? Então, É importante que você, Crendo em Jesus, Cumpra os mandamentos de Deus, Os mandamentos de Jesus, Para que tudo vá bem na sua vida, Tá certo? Para que tudo vá bem na sua casa, Na sua família, No seu lar, Na sua, No seu bairro onde você mora, Na sua cidade, No seu país, Que tudo vá bem no mundo, Tá certo? Estaremos assim, Cada um, De nós, Fazendo, A nossa parte, Lembre-se sempre, Lembre-se sempre, De estudar a Bíblia, De estudar, É, Especialmente, É, As coisas que Jesus falou, Que Jesus nos ensinou, Como você pode ver, As coisas de Jesus, É, Não são, É, Muito estudadas, Assim, Mais detalhadamente, É, É muito importante, Que você mesmo, Tome a iniciativa, De, De ler, Os evangelhos, Tá certo? De estudar a Jesus, Você mesmo, Sozinho, É, Ou se você tem família, Né, Estudar junto com a sua família, Com sua esposa, Com seu marido, Com seus filhos, Tá certo? Para que, É, Todos possam, Usufruir, É, Da salvação, De tudo isso, De bom, Que Jesus tem, Nos, A nos oferecer, Para que possamos, Viver com felicidade, Com, Com, E, 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 Com alegria, Tá certo? E, Com sucesso, Tá certo? E, Com paz, Então, É muito importante, Que você, Tome a iniciativa, Por você mesmo, De estudar, É, Tudo que Jesus, Nos ensinou, Tá certo? É, Muitas vezes, Nós pagamos, Até caro, Por livros, Na livraria, Que são, Muito bons, Eu mesmo, Procuro ler, O máximo que eu posso, Mas, É, O que eu sempre, Tenho verificado, Sempre verifiquei, Tenho, E, Continuo verificando, É, O que eu encontro, Na palavra, De Jesus, Supera, A tudo, O que eu encontraria, Na livraria, Tá certo? Então, É, Seria um desperdício, Muito grande, É, Nós, Estarmos, Estarmos, Aqui no mundo, E não, É, Procurarmos, Estudar, A palavra, De Jesus, Que tem solução, Para todos, Os nossos problemas, Tá certo? Soluções, Muito simples, Não soluções, Complicadas, Inatingíveis, Soluções, Que são falsas, Não, São soluções, Verdadeiras, Para todos, Os problemas, Que nós, Enfrentamos, O nosso dia a dia, E para que nós, Também, Galguemos, Paulatinamente, É, É, Rumo ao céu, Rumo a, A esferas de pensamento, Superiores, Está certo? É, Em direção, A Deus, Está certo? É, A nossa evolução, Por isso, É muito importante, Nós estudarmos Jesus, Lembre-se sempre, De estudar Jesus, Espero que você tenha gostado, Da palestra de hoje, Muito obrigado, Por sua atenção, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, Muito obrigado, Obrigado, Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Sou autor de livros, Meus livros, Estão a venda, Nas melhores livrarias, Como, Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Cobo, Amazon, Está certo? Meus livros, São em formato, Eletrônico, Ebook, E você pode, Adquiri-los, Por um preço, Muito pequeno, Um de meus livros, Chama-se, Câncer, Sugestões, De pesquisas, Científicas, Para sua cura, É um livro, Destinado, A, Médicos, Cientistas, Biólogos, Químicos, Enfim, A toda comunidade científica, Que tem condições, De buscar, A cura do câncer, Está certo? É um livro, Que já está, Na quinta edição, Este livro, Na sua última edição, Foi revisto, E ampliado, E apresenta, 72 sugestões, De pesquisas, Científicas, Para a cura do câncer, Sendo que, Na última sugestão, Eu teria, Um possível sucesso, Com o uso, Do limão, Ou com o ato, De perdoar, Mas, Não tenho nada, Comprovado, E por isso, Precisa ser, Pesquisado, Para ser, Verificado, Eu, Nilson, Antônio, Brenna, Sou também, Autor do livro, Como parar de fumar, Dois métodos, Para abandonar o cigarro, É um livro, Que já está, Na quinta edição, Revista e ampliado, Tem um apêndice, Para você conhecer, Seu aparelho respiratório, Bem como, Um segundo apêndice, Com informações, Sobre a brócolis, Onde pesquisas, Científicas, Afirmam, Que ela pode, Diminuir, Os danos, Ao pulmão, Do fumante, Especialmente, Para quem, Já desenvolveu, O enfisema pulmonar, Ou, D.P.O.C., Doença pulmonar, Obstrutiva, Crônica, Tá certo? É este livro, Além de ser vendido, Em formato e-book, Por um preço muito pequeno, Nas melhores livrarias, Também, É vendido, Em formato broxura, Na editora, Ao print, Ao print, Editora, Sou também, Autor do livro, A chuva ácida, E os seus efeitos, Sobre as florestas, É um livro, Que já está, Na segunda edição, Também, Revista e ampliada, Este livro, Tem um apêndice, Com as consequências, Da chuva ácida, A saúde humana, Bem como, Um segundo apêndice, Que fala, Sobre efeito estufa, Aquecimento da terra, E mudanças climáticas, Você pode, Compar este livro, Por um preço muito pequeno, Em formato e-book, Nas livrarias, Saraiva, Cultura, Cobo, E Amazon, Eu, Nilson Antônio Brenna, Também, Sou autor do livro, A Santíssima Trindade, E a Astrologia, Nesta obra, Eu trago, Explicações, Sobre a Santíssima Trindade, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, Bem como, Também, Trago, Novas ideias, Com uma possível, Relação, Entre, A Astrologia, E a Santíssima Trindade, Este livro, E todos os meus outros livros, Você encontra, Nas melhores livrarias, Como por exemplo, Na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Na Cobo, Na Amazon, Por um preço muito pequeno, Visto que minhas obras, São em formato eletrônico, E-book, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes, Compreender, Sou o biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna, Muito obrigado, Por você, Ter escolhido, Este vídeo, Para assistir, Lembre-se, De, Dar, A sua sugestão, De, De, Deixar, O seu comentário, Se você gostou, Do vídeo, Lembre-se também, De clicar, No botão, Curtir, E de compartilhá-lo, Nós, Falamos, Em nossas redes sociais, Como o Facebook, E o YouTube, E outros, Que nós, Em que nós, Fazemos parte, Na internet, Falamos, Sobre, Mensagens religiosas, Saúde, E qualidade de vida, Educação, E meio ambiente, Sistema operacional Linux, E muitos outros temas, Nós, Também, Temos, O nosso site, Na internet, www.nilsonantoniobrena.com.br, Lembre-se também, De se inscrever, Neste canal, Mais uma vez, Muito obrigado, Por sua atenção, Jesus, Te abençoe, Deus, Te abençoe, Eu sou, O biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna, Caso, Você deseje, Colaborar, Com a produção, Destes meus vídeos, E outras, Atividades, Que eu realizo, Qualquer doação, Qualquer valor, Com o qual, Você possa contribuir, Por menor que ele possa ser, Será de grande importância, Para mim, Desejando doar, Desejando colaborar, Por favor, Deposite qualquer valor, Na minha conta poupança, A seguir, Muito obrigado, Caixa Econômica Federal, Agência, 0253, Operação, 013, Conta poupança, 00, 019, 950, Traço meia, Favorecido, Nilson Antônio Brenna, Repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência, 0253, Operação, 013, Conta poupança, 00, 019, 950, Traço meia, Favorecido, Nilson Antônio Brenna, Muito obrigado, Pela sua, Colaboração, Muito obrigado, Obrigado.